Para fazer o trabalho do vídeo de hoje eu vou utilizar esses dois pedaços de madeira de reaproveitamento. Esse aqui é o assoalho, aqueles assoalhos de IP. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. madeira que ficou aqui ó, quando eu fiz os furos utilizando aquela broca fóssil e já fiz nas duas peças, aqui ó as letras eu coloquei um pedaço de fita dupla face nesse pedaço de madeira aqui e fixei ela em cima para ficar fácil de retirar depois. Vou passar uma tinta alumínio que é a tonalidade que eu vou usar, essa tinta é da Cologin tá, isso é para madeira e metal, aí pessoal agora já fiz um bom lixamento tá, quebrado todos os cantos aqui, vou passar uma de mão de seladora, depois da seladora eu já dei uma boa lixada aqui ó, essa tá bem lixada, bem acabadinha, eu vou passar uma cera de carnauba aqui para deixar a madeira protegida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, agora é o seguinte, está finalizada as duas peças, vou fazer dois cortes aqui para a gente observar como é que ficou esse empurrador de pau. Bom pessoal, finalizado aqui os dois empurradores de pau, eu vou passar para vocês a medida que eu utilizei para fazer esse meu aqui, esse aqui ficou com 40 centímetros e esse aqui ficou com 36 centímetros. Essa parte aqui, esse corte aqui do ângulo depende muito da altura da sua serra, da posição que você quer deixar, então esse aqui não tem um ângulo definido, vai depender do que você achar melhor. Aqui eu coloquei, eu fiz esse rebaixo, coloquei as letras iniciais do canal para ficar personalizado, ficou uma peça bonita, aqui eu coloquei esse detalhe como se fosse um olho, a pegada aqui ficou bem legal, um apoio legal, a distância aqui entre um outro, para dar um bom apoio na mão, aqui ó. E a madeira que eu utilizei foi pé, como eu já havia falado no início do vídeo. Ok, fiz esse corte aqui bem legal, tá? E o vídeo vai ficando por aqui, quem gostou deixa aquele joinha para ajudar o canal que é muito importante, tá? Não esqueçam de compartilhar o vídeo que é sempre muito importante para o canal e para a divulgação do trabalho. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.